Estamos aguardando... Opa! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como eu havia falado para vocês, eu estarei fazendo uma live hoje no Facebook. Depois de passado as eleições, já anunciou a vitória do presidente eleito do Brasil, o Jair Messias Bolsonaro, eleito também os governadores, os governadores de São Paulo, Minas, enfim, os estados que nós tivemos eleições para governador neste segundo turno. Foi uma vitória da democracia. A democracia venceu mais uma vez. Eu acho que nós precisamos agora pensar um pouquinho sobre a democracia que o nosso país teve nesses últimos meses. Foi uma eleição polarizada, uma eleição de muitos ataques de todos os lados. Mas chegamos ao final da eleição, de certa forma triste, porque nós tivemos violência, muita violência. É uma coisa que deixou o país muito triste. E nós não... Nós, eu, no meu caso, eu acho que a violência não leva a nada. O povo, o Brasil, só tem a perder com isso. A violência não conduz a um país melhor, a uma situação melhor. Acho que nós temos que respeitar as opiniões. Temos que respeitar as opiniões. Cada pessoa tem sua opinião. Eu coloquei meus posicionamentos aqui no Facebook, no Twitter, no YouTube. Mas nós temos que aprender a respeitar. Eu acho que cada pessoa tem o direito de emitir sua opinião e ela tem que ser respeitada. Somente isso. Eu tenho meus alunos que tinham suas opiniões e eu respeitei cada opinião, a opinião de cada um deles. Então, foi a vitória da democracia. Foi aquilo que eu coloquei aí no Facebook. Foi a vitória da democracia. Parabéns à democracia. A democracia venceu. O Brasil venceu. Vamos continuar nessa luta. Agora, cobrar, pessoal. Uma coisa que eu falo para vocês. Temos que cobrar. Aprender a cobrar. Aprender a cobrar. Sabe quem? Começando aqui da nossa cidade. Começar a cobrar dos vereadores. Começar a cobrar do prefeito. Começar a cobrar do governador. Começar a cobrar dos deputados estaduais. Começar a cobrar dos deputados federais. E começar a cobrar também dos senadores. E, por fim, o presidente. Porque nós, o dia que você foi lá e votou para governador, ou para senador e para deputado federal, estado mau, você depositou ali na urna, aquilo que nós chamamos de esperança. Porque o que é que o povo quer? O povo quer esperança. O povo quer uma cidade melhor. O povo quer um estado melhor. O povo quer um país melhor. O povo quer um país melhor. É isso que o povo quer. O povo, quando ele vai votar, ele vai naquela esperança. Porque é o seguinte, pessoal. Passa ano e ano e ano. Por exemplo, quando chega 31 de dezembro, qual que é a expectativa do povo? A expectativa é que sempre no próximo ano vai ser um ano melhor. Então, com a expectativa de nós, povo brasileiro, povo mundial, é sempre que o próximo ano vai ser melhor. Então, esse é o objetivo do povo. Que o ano que vem seja um ano melhor. Esse é o sonho do brasileiro. É o sonho de toda a população em cima da terra. Está certo? Então, nós precisamos acreditar, cobrar. Mas tem que cobrar mesmo. Hoje eu fui votar. Eu moro aqui em Sumaré há 42 anos, saindo para 43 anos que eu moro nessa cidade. Que me desculpe, sumarinhenses. Mas está um lixo. Está um lixo essa cidade. Eu disse, sim, ruas aqui por abaixo da minha casa. Ruas abandonadas. Buracos. Tem uma rua que eu tenho uma dor daquele povo, que mora naquela rua. Sabe? Ruas cheias de buracos. A cidade está abandonada, sabe? Há tantos anos que essa cidade está um caos. Está abandonada. Mas não é só Sumaré. Não é só Sumaré. É outras cidades. Campinas. Sabe? Americana. E outras cidades do nosso país. Está abandonada. Está um caos. Então, o que você tem que fazer? Cobrar. É cobrar. Tem que cobrar do cara. Ó, coloquei você lá porque você falou que ia me representar. Então, você tem que fazer. E acabou. Tem que cobrar. Temos que aprender a cobrar. Então, queremos um país melhor. Queremos uma cidade melhor. Queremos ter liberdade para poder ir e vir. Tá? Queremos ter liberdade de poder torcer. Por que não? Essa questão, sabe? Precisa acabar com a violência no futebol. Cada um tem o direito de torcer para o time que ele ama, que ele gosta. Esse é o direito de cada pessoa. Eu sou promerense. Mas eu tenho que respeitar o Cássio, que é corinthiano, meu amigo. Tenho que respeitar o André Lirani, da Marcampo. E a São Paulino. Tenho que respeitar as pessoas que torcem para cada time. Então, pessoal, vamos acreditar. Vamos esperar agora essa transição que vai acontecer para o próximo governo. Governo do Estado de São Paulo, que vai ser o Geraldo Alckmin, vai entrar o Dória, o João Dória. Foi uma margem bem pequena, mas foi o desejo do povo. E é isso que o povo quer. E eu gostaria de dizer que até eu gravei um vídeo sobre gestão e liderança, que está no YouTube, que vocês podem procurar, que nós precisamos criar no Brasil, são novos líderes. E aonde é que vai sair esses líderes? Eu sempre falo lá dentro das salas de aula. Eu sempre falo, pessoal, é daqui que vai sair os líderes das empresas. É daqui que vai sair os líderes que vão mudar o nosso país. E a educação é, sem dúvida alguma, a maior prioridade que um país precisa ter. Um país precisa valorizar professores, precisa valorizar o pessoal que cuida da educação. Porque na educação nós vamos formar cidadãos de bens. Nós vamos formar pessoas de bens. Então nós vamos formar pessoas que vão fazer uma sociedade muito importante para o povo. Então eu gostaria de dar os parabéns a todos os brasileiros, a quem votou no PT, quem votou no PSL, quem votou no Jair Bolsonaro, quem votou no Haddad, quem votou no João Dória, quem votou no Márcio França, quem votou no Vítio, quem votou no Zema lá em Minas. Parabéns Minas Gerais. Enfim, o povo brasileiro agora está de parabéns. Parabéns ao povo brasileiro. Enfim, pessoal, parabéns a todos. E eu volto a insistir. Precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos entender que o Brasil é de todos. O Brasil não é de um, um só. O Brasil é de todos. O Brasil é de mais de 200 milhões de habitantes. Parabéns a vocês que votaram. Aqueles que não tiveram a oportunidade de votar, aqueles que não foram votar, foi o que o coração mandou e tem que ser respeitado. Vivemos a democracia e a democracia tem que ser respeitada. Parabéns a todos. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão curtindo aí, que estão acenando, aos meus alunos. Amo muito meus alunos. Você sabe que eu sou orientador de TCC. E quando eu vejo um aluno, uma aluna, um aluno que vem, professor, eu tenho um aluno meu, Roberto, lá amanhã eu vou dar aula para aquela sala maravilhosa que eu amo demais, que é o pessoal do oitavo semestre da FAC 4. Nossa, ali é um pessoal que eu... Nossa, aí eu falei para ele que eles vão fazer, eles vão... O Mauro, aquele pessoal vai dar saudade, cara. Porque ou turminha boa, mas eu também tive um pessoal na FAC 2, a Camila, a Laiane, nossa, tive um pessoal assim maravilhoso, né? Então, em todas, eu tenho a turma do Gustavo, com a Maria Rocha, o Jônatas, o William, tem a Lene, tem essa turma maravilhosa, né? Eu sou assim, grato imensamente por estar lecionando em um dos maiores grupos de educação do Brasil, que é a Croto, que é a Anhanguera, né? Sou muito feliz de estar na FAC 1, na FAC 4. Eu conheci alunos que são maravilhosos, que têm, assim, um coração maravilhoso. Eu estou muito feliz e eu sempre agradeço aquele palha de cima, porque eu acho que essas vitórias que eu consegui foi através dele, né? Então, eu amo meus alunos, vou estar sempre à disposição deles para tirar todas as dúvidas. Como eu disse já várias vezes, são 28 anos de experiência na indústria. Então, eu quero compartilhar esse carinho de todos os meus alunos. Um abraço a vocês, pessoal! E vamos trabalhar, né? Porque amanhã é segunda-feira. Até mais, até outro dia!